E aí, notícia da coluna de Tássio Lohan, porque Bolsonaro vai receber 15 mil reais da União depois de Lula acusar sumiço de imóveis. Isso aconteceu em 2023, quando o presidente Lula e a primeira-dama Janja se mudaram para o Palácio da Alvorada. Eles disseram que vários móveis haviam sumido, isso depois da passagem de Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro pelo Palácio da Alvorada. Acontece que cerca de 10 meses depois, esses móveis foram encontrados e então o ex-presidente Jair Bolsonaro fez esse pedido de indenização que foi então dado, foi então determinado, condenou à União o juiz Diego Câmara, que ele é da 17ª Vara Federal aqui do Distrito Federal. Então, ele condenou a União a pagar 15 mil reais em indenização ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Para o juiz, houve então dano extra-patrimonial. Como eu falei para vocês, em 2023 houve então essa acusação de Lula e Janja de que haviam sumido móveis lá do Palácio da Alvorada. O pedido inicial de Bolsonaro não era esse, na verdade. O pedido inicial era 20 mil de indenização, esse foi acolhido parcialmente, 15 mil. Os outros pedidos que foram negados foi solicitação de retratação nos canais oficiais da Presidência da República e também a emissão de uma nota à imprensa. Isso foi negado pelo juiz. Porém, o Tassio traz aqui para a gente de que a Advocacia-Geral da União vai recorrer dessa decisão. Ele também buscou uma fala da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, mas não houve resposta, mas o espaço está aberto aí para qualquer novidade.